A chuva atinge todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira por causa do avanço de uma frente fria que está próxima à fronteira. E há alerta para temporais isolados e queda de granizo nas regiões sul e oeste ainda na noite de hoje e em todo o estado amanhã. Dia chuvoso na região metropolitana faz 29 graus em Porto Alegre. E o tempo fica assim também no litoral sul, máxima de 27 em Pelotas. Instabilidade na Serra Gaúcha. A sexta-feira começa com 19 graus em Caxias do Sul. Precipitações na região central com períodos de melhora. A mínima é de 22 em Santa Maria. E chove na fronteira oeste. Em Itaqui faz 28 graus à tarde.